principalmente por tabulatura, falham na questão da digitação da mão esquerda e para a música ter outro tipo de fluência, a digitação da mão esquerda é fundamental. Vou-vos propor também fazer a peça sem ligados, para facilitar, para vocês não estarem preocupados com... Isso vai ser um acréscimo de dificuldade para vocês e aquilo que eu gosto de fazer numa primeira fase é simplificar. Portanto, vamos fazer sem ligados, mas vamos prestar atenção à digitação da mão esquerda, que é muito importante. Eu vou fazer sem ligados a primeira secção para vocês verem quais são os dedos que vocês vão ter que tocar. Ora bem, começamos com o dedo 1 aqui. Dedo 2 na nota de Mi, na 4ª corda. Depois vamos colocar o dedo 1 em Si, para fazermos Si, Dó, Si. O dedo, a nota de Dó vai ser com o dedo 3. Vou repetir. Dedo 1, dedo 3 e dedo 1 outra vez. Dedo 2 em Fá sustenido, dedo 1 em Ré sustenido e dedo 3 em Lá. Agora levanto o dedo 2, coloco em Si e vamos com o dedo 4. Repetindo. Agora, dedo 2, mudam, trocam de Fá sustenido para Si e vão com o dedo 4 a Dó. Aqui a mesma posição, dedo 2 em Fá sustenido. Dedo 2 em Fá sustenido, dedo 1 em Ré sustenido. Dedo 3 em Lá. Aqui fazem a troca. Coloco o dedo 3 em Ré sustenido. Quando estão em Lá, aqui, com o dedo 4 em Lá, vocês devem ter a preocupação de colocar a barra, a posição que vai ser a seguir, vocês devem ter a posição previamente preparada no ar, justamente para encaixar logo na posição. Ou seja, fazem isto. Se repararem, o meu dedo 1 está no ar e o dedo 3 está sobre a corda que vai pisar a seguir, que é um Ré sustenido. Ou seja, eu vou fazer a barra e o dedo 2 em Sol. Não sei se estão a reparar o que eu estou a dizer. Vimos daqui. Dedo 3 em Ré sustenido. Dedo 2 em Fá sustenido. E aqui. Aqui é a oportunidade de fazer este tem para colocar a barra e o dedo 2 em Sol. Estão a perceber? Aqui. Muita atenção. Uma coisa que eu reparto também a muitos alunos é a questão do pulso estar mais retraído ou menos ou mais retraído. Porque isto vai fazer toda a diferença, por exemplo, na altura em que vocês vão precisar da barra e do punho para fora. Se vocês estiverem a fazer, por exemplo, fizerem isto. Se estiverem assim com a mão, lembrem-se, cotovelo para fora e pulso para fora. Certo? Depois, se repararem na tabulatura, isto é para alguns alunos mesmo, mas pronto. Depois, se vocês quiserem ter a tabulatura, depois enviem-me um e-mail. Na tabulatura, se vocês repararem, temos aqui uma primeira parte que fazemos. Depois temos dois pontos outra vez. E voltamos tudo atrás. Da segunda volta, nós já não vamos fazer. Nós vamos fazer. Depois seguimos para a frente. Não repetimos a primeira chaveta, repetimos a segunda chaveta, que é igual à primeira, mas temos de ter atenção que depois vamos para a frente, não voltamos para trás. Agora, dedo 1 e dedo 4, para depois fazermos Mi, Fá, Mi, com o dedo 2 e com o dedo 3. Aqui, no compasso 13, vamos fazer o Lá menor com o dedo 3, a nota de Lá com o dedo 3 e o dedo 1, a nota de Dó com o dedo 1, que é para termos justamente livres o dedo 2 e o dedo 4. Aqui vamos à mesma conversa, barra logo, previamente colocada. A barra já está feita antes do compasso 15 começar. A segunda parte outra vez. É muito importante a escolha do dedo certo para quando estiverem a fazer os ligados. Depois com ligados, mas mesmo antes sem ligados, é muito importante a escolha dos dedos, porque isso vai editar depois a música fluir de outra maneira. Dedo 3 e dedo 1. Barra. Eu, para mim, ficava por aqui. Primeira e a segunda parte, treinar isto bem, com os dedos certos, para garantir uma boa fluidez. Depois passamos para o resto.